E aí 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 Fábio Santos aos 31 minutos Na especialidade dele Aí ele manda, desmanda Tem todo um arsenal Sabe cobrar pênalti como poucos Fábio Santos desta Ele fuzilou no canto esquerdo alto E no gatito E foi, mas não encontrou nada Fábio Santos aos 31 minutos Abre o placar do morto Para ampliar a vantagem do galo Nas oitavas da Copa Sul-Americana Pode avisar Pode avisar Que tem mais gol do galo na Sula Fábio Santos aos 31 Em cobrança de pênalti Um petardo Que o gatito foi, mas não baixou Fábio Santos para fazer a rua Boa hora Para toda a massa Sobe negra E se sente aliviado agora Fábio Santos Escreve no placar do futebol Agora o galo tem o O bota não Tem nada E para trazer a maior tranquilidade Para seguir vivo na Sula Americana Fábio Santos A experiência, a tranquilidade A perna à esquerda A meia altura Um palaço O gatito foi, mas a bola foi profunda Fábio Santos Aumenta a vantagem do galo Para a sequência da Sula Americana Que venha a Bogotá Que venha a Colômbia Fábio Santos Explode o coração Alvinegro de alegria Galo, Marcelo Tem que ter aqui o sofrimento Vinicius, base espetado Conseguiu Dominou, dribrando isso Ricardo passou É para você, pastor Bateu forte Gatito Esparma, sobrou Mas Vinicius bate forte É gol É gol É gol do galo Vinicius Quem dá de novo é do galo Ele deu um presente para o Ricardo Oliveira Chutou o gatito Fez milagre A bola se ofereceu de novo para o Vina Ele disse amém E aí Oitava Vinicius Aos 40 minutos No segundo tempo É o gol da classificação do Atlético Para as quartas de final da Copa Sul Americana Vinicius Pode avisar Pode avisar E mais todo o garoto da Sul, é do Vina agora, aos 40 do segundo tempo, uma bomba no campo esquerdo do Gatito. Vinícius, pra fazer a boa, por uma hora, pra toda a massa de negra que vibra, enlouquece, como nos bons tempos, aquele independente. Vinícius descreve no placar do futebol, agora o Galo tem dois, o Botafogo não tem nada no agregado, 3 a 0 pro Galo, nas oitavas da Sul-Americana, o Roberto. Que segundo tempo do Atlético, hein, perfeito Atlético no segundo tempo, matou o Botafogo. E olha, Ricardo Oliveira, do jeito que ele gosta, largou uma bomba, goleirás, Gatito, foi lá, espalmou, a defesa tirou, mas de fora da área, por ali estava o Vinícius. Esse Vinícius deu uma sorte, melou a bola, e aí de perna direita, uma bomba no campo esquerdo do Gatito. E aí fez da felicidade, da massa, alô, Bogotá, mais perto ainda, a quilometragem só diminui a cada gol do Galo. Ele, Vinícius, explode o coração ao vinegro de alegria. Galo, 2 a 0. Galo, 2 a 0. Galo, 2 a 0.